Música Então pessoal, o que acontece? Um vídeo bacaninha pra vocês hoje. O que acontece? Eu tô indo em um lugar agora, pessoal, e eu vou surpreender vocês com esse vídeo. Um cepa de um cacho de abelha, pessoal, desse tamanho aqui. Dá mais ou menos um metro, pessoal. Inclusive, parece um cupizeiro. Um cepa mesmo, um cupim, deve dar mais ou menos um metro. E é uma coisa muito interessante. Inclusive, o pessoal fala que essas abelhas não são muito zangadas não, viu, pessoal? Então, inclusive eu fiz uma pesquisa por alta aí. Inclusive, eu não sabia o nome delas. Pra mim, era aquela abelha jataí. Aí eu fiquei em dúvida se era a abelha jataí ou se era a tal de Arapuá. E o que acontece? Muitos falam também que é abelha cachorro, mas não tem nada a ver, não. Eu fiz a pesquisa. Ele nada a ver com abelha cachorro, não, pessoal. Inclusive, vocês veem no comentário aí. Faz o comentário aí e vê se... Pra ajudar que abelha que é essa, entendeu? E eu vou lá agora pra gente ver como é que essas abelhas. Inclusive, pessoal, não deixa de se inscrever no canal, não. Fortalece o canal da gente, tá? É uma coisa bacaninha. E aí eu vou lá agora, vocês vão acompanhando aí. Então, pessoal, eu cheguei aqui agora. Inclusive, eu não quis trazer a Giovana, não. Que disse que essas abelhas é zangada. Elas juntam no cabelo da gente. Uns falam que ela já tá aí, mas eu sei lá. Diz que... Não é jataí, não. Diz que é a tal de Arapuá. Arapuã. E... Elas são muito zangadas. Vocês podem ver lá do meu lado direito. O tamanho daquele cacho de abelha, entendeu? Eu cheguei lá perto delas. Elas começaram a juntar no meu cabelo lá. Mas eu vou lá pertinho pra mostrar pra vocês como é que é uma coisa muito interessante. O cacho dela é enorme lá pra vocês. Eu tô meio de longe. Elas vão me pegar eu. Aí eu vou lá agora e vamos ver o que vai dar com essas abelhas. Não vou mexer com elas não, pessoal. Eu só vou mostrar de perto lá pra vocês verem. Olha lá pra vocês verem. Olha o tamanho. Olha pra você ver. E... O cacho dela é enorme. Eu vou dar o zoom na câmera aqui. Que... Eu não quero aproximar muito, não. Porque elas... Elas juntam no cabelo da gente. Olha pra você ver. Ele é enorme. E tem muita, viu, pessoal? Tem muita abelha ali, viu? Então... Esse cacho ali deve dar mais ou menos... Ah, deve dar um metro. Inclusive lá... Tem um... Um intruso lá. Olha lá. Parece que ele fica comendo as abelhas lá pra vocês verem o que que é. Uma lagartixa lá. Olha lá. Eu acho que ele... Que é a lagartixa lá. Não sei se é lagartixa não, pessoal. Se não for, vocês me corrijam aí, viu? Eu não entendo muito bem disso não, tá? Eu só queria compartilhar esse momento com vocês que eu achei muito interessante. Olha lá pra vocês aí. Deixa eu chegar mais debaixo aqui. Se elas não me pegarem, eu aqui, né? Olha lá pra vocês aí. E é enorme. Se você souber certinho o nome dessa abelha aqui, pessoal... Será que ela já tá aí? Eu acho que não é não. Ela já tá aí, geralmente, dando aqueles buraquinhos do tijolo, né? Enorme. Inclusive já tem umas rudiana que eu aqui, pessoal. Uma já juntou no meu cabelo aqui. E eu vou vazar daqui, senão elas vão me pegar aqui. Essas abelhas que é meio zangadas, parecem. Então, inclusive uma delas juntou no meu cabelo aqui, pessoal. E vocês podem ver que eu tô com a brusa de manga comprida aqui, tá vendo? Porque ela é meio perigosa lá pra vocês verem. Pode arriscar, não. Pessoal, eu cheguei lá perto, lá nesse instante. Ela não tem ferrão, não. E ela juntou em mim umas dez lá. Que veio atrás aí. Juntou umas dez lá. Inclusive, vocês podem ver ali, ó. É uma arte, né, pessoal? É bonito. Eu acho que... Ela juntou as dez lá de mim, mas não ferrou, não, pessoal. Essa abelha é mansa, entendeu? Ela é mansa, mas ela junta no cabelo da gente, entendeu? Então, quer dizer, não pode facilitar com elas, não, que é perigoso. Tá vendo aí, ó? Tá vendo? Essa abelha. Vamos sair daqui, que essa abelha é muito perigosa. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.